Tá filmando o índia mijano? Me filmou o índia mijano? Me ser índio Me ser sério Me ser sério Me não poder ficar pelado mais Porque me convenci Me convenci Mas eu queria ficar pelado Mas não pode mais Índio ser proibido de andar com as coisas de fora De andar com tudo balançando Índio proibido de tudo Índio viver Nesse pedacinho de chão aqui no Goiás Índio querer subir no pau E não poder também Porque índio tá com perna machucada Não gosto de sorriso Não ria Não provoque índio Você provocar índio Índio vai querer rir também Índio não quer rir Índio com esse pau Índio pode pegar esse pau e fazer coisas com você Tô te avisando, pornografista Isso ser casa de índio Olha pra minha cara Deu um close em mim Péssimo índio brava Quem manda aqui em tudo sou eu Entendeu? Essa aqui É minha triba Tá? Minha triba Safira Safira Índio Safira Índio imperador Índios Índios abandonando Chefa índia velha Safira Vem índia Safira É melhor nem mostrar o que eles estão fazendo Porque irão falar de índio Eu estava aqui índio Não sabia muito escrever Não sabia muito falar Como se dizia uma velha amiga loura Que tinha assim, parecia Não, isso é mais gordo que ela Ela me chamava de índia velha Porque não sabia escrever direito E disse que índia velha Você é burra velha E ela falou tanta coisa Índia hoje aparece Tudo que é rede social Índia hoje apareceu E tudo que é rei Agora eu só ri Lembrei dessa hora Me chamava de índia Porque não sabia escrever Agora eu só quero mostrar Índia quer mostrar a vocês A minha sopra O que eu estou fazendo de ervas Mostre aqui, sonografista Não é as ervas Que vocês estão pensando Povo maldoso A folha até que parece Na verdade, sonografista Mas não é aquela erva Que deixa a pessoa calma Essa que deixa a pessoa acesa Índia gostar de fazer erva Safira Imperador índios De gostar de fazer Para índio Para índio Para Vou fazer totô E aí Safira Fazer totô também Fazendo totô Totô Índia fazer totô No mato Vou limpar Que está aqui mesmo Índio não gostar De vocês rindo de mim Entendeu? Você quer saber O nome de índia? Para quê? Para você querer Fazer alguma coisa Com índia aqui no Goiás? Vou te avisando, hein? Índia brava Eu tenho aqui Essas folhas Querei daqui a pouco Mostrar essa sopa Isso não faz índio Perder a fórmula Faz índio ficar assim Por isso que eu tenho Esse corpo Eu também tenho índio Esse microfone Para cantar músicas Músicas De uma mulher Que eu admiro Chamada Cleo Loiola Eu sou fã De Cleo Loiola Uma cantora gospel Uma pastora Alguns falam Algumas coisas dela Mas se falar Eu também tenho essa concha Índio não gostar Que fale dela Índio gostar De louvores De Cleo Loiola Gostar de ver ela também Subindo em cima Desse pé de Goiás Ei! Tô avisando Não fala Não fala Índio não gostar Tem umas formigas Eu me pegando Fotografista Desse jeito Fica difícil Te filmar Fotografista As moscas Tá cheio de cocô Aqui Tá difícil Tem que limpar Esses botos Assim não dá Tá me entendendo? Índio voltando Índio voltando Índio voltando Chama eles! Mostra eles! Índia Safira, venham! Vem, índia safira! Venham, venham! Esse é o papel da índia mais linda do Goiás. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e respeite os índios. Você está muito enganado. Muitos hoje sabem escrever e sabem ler. Muitos hoje são até formados. Muitos hoje tomaram um espaço muito grande no nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Tem muita gente que fala mal de índio. Não esqueça que índio, negros, amarelos, pretos e brancos são tudo igual. Quando morrem, vão para um buraco só. E o que se leva daqui é um belo par de terra na cara. Foi bom fazer papel de índia e que cada dia mais outros papéis venham para acordar você. Que índio, gente boa! Índio, legal! Índio, fazer parte de uma história. Desde lá no início, você é descendente de índio. Por isso eu vou tomar o meu chá da sonolência. Não posso falar outras coisas. Então eu ia falar do cachimbo. Índio gostar de fazer... Vem, Safira! Vem, Safira Índia! Mostra Safira! Safira Índia! Safira Índia! Esse é sofá de Safira. Safira gostar de sentar no sofá dela. Índio queria mesmo é que ficar pelada. Índia queria ficar pelada, queria mostrar tudo. Turma, a Índia não pode. Eu fazer esse doce, essas ervas. Ali tem mais panelas. Teremos vários episódios de Índia. Que vocês irão amar. Agora! Daqui a pouco a gente volta, meus cabelos já caíram. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Para receber as notificações. Beijo!